O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus O sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a Tua voz Fala de Tua justiça pela minha vida Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Deus Toma a tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor no Pai que prepara para nós o caminho para Ele Que posso me achegar Somente pelo sangue Que nos leva dos recados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos leva dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz brancos como a neve Aceitos como amigo de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos leva dos pecados Que nos leva dos pecados Se neste sangue Que nos leva dos pecados Que nos leva dos pecados Do sangue Do sangue Que nos leva os pecados Mais sofre que a neve serei Amém